Olá pessoal do Caçador Cinema, bem-vindo a mais um vídeo. Mas antes peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. O Portal Secreto Esse é um filme australiano dirigido por Jeffrey Walker. No elenco, Patrick Gibson, Sophia Wilde, Christopher Waltz, Sam Neill, Miranda Otto. O filme faz até uma referência ao Wait The Welles. Porque fala de magia, de coisa assim, né? A gente sabe as histórias do Wait The Welles, por exemplo. Se a gente for pegar o Invisível, se a gente for pegar a Guerra dos Mãos, a gente sabe algumas coisas dele, assim. Que ele gosta muito da ficção. A empresa que os principais vão trabalhar, o Paul e a Sophie, é a J.W. Wells and Cole. Então você já vê a referência direta ao Wait The Welles. E nela tem o personagem, que é o CEO, que é o Christopher Waltz, e o gerente máximo lá da empresa, que é o Sam Neill. Tanto o Paul quanto a Sophie, eles são estagiários remunerados, vão ser lá, vão trabalhar nessa empresa. E eles ainda não sabem como que funciona essa empresa. A história se gira primeiro em torno do Paul, né? Que é o Patrick Gibson. Que ele é desempregado, ele está procurando emprego, ele divide uma casa com um amigo dele. E ele está, assim, numa situação bem desconfortável, procurando emprego. Aí, de repente, ele vai trabalhar nessa empresa. E ainda que essa empresa tenha uma regra, que eles têm o horário das nove às cinco da tarde. Às cinco da tarde, eles são obrigados a ir embora. Eles não podem mais ficar na empresa de jeito nenhum. Só que, o que acontece? Você já dá pra saber que eles aí têm algum motivo. Você já pesca na hora, quer falar disso pra eles, né? Quer falar disso pra eles. Então, eles descobrem o portal secreto. E eles começam a ir pra vários lugares. Pra praia, pra, né? Pra vários lugares nesse portal secreto. Só que depois vai se descobrindo muitos mistérios. Vai se descobrindo que existe do Wenz a empresa. Vai se descobrindo muitas coisas. Olha, o que eu achei do filme? Eu achei a primeira metade, sem se ser bem chata. Depois, eu acho que dá uma melhorada, da metade pro fim. Não é um dos filmes mais agradáveis, não. Não é também nenhuma novidade de história. Mas, dá pra assistir. E tem lá seus méritos. Então, pessoal, espero que goste do vídeo. E até a próxima.